Agora vamos a uma pergunta. Temos mais duas perguntas. Joyce Hasselman, pergunta para... Ah, perdão. Nós temos um problema, temos duas perguntas, obrigatoriamente, nessas urnas só tem o prefeito... Então, Joyce Hasselman necessariamente precisa perguntar para... Bruno Covas. Porque, do contrário, Covas perguntaria para Covas na última rodada. Desculpe. Vamos lá. Prefeito, eu tenho assistido com bastante atenção o seu programa eleitoral. E parece que a gente está falando da Suíça, não da São Paulo que está abandonada, da São Paulo descuidada, de uma São Paulo que não tem conectividade, de uma São Paulo em que a internet não funciona nas periferias, de uma São Paulo em que o centro é completamente negligenciado em que há moradores de rua para todos os cantos. Parece o mundo de Alice, o mundo perfeito. Se o senhor não conseguiu fazer agora como prefeito, por que acha que conseguirá fazer com o novo mandato? Bruno Covas, um minuto para a sua resposta. Deputada Joyce, não foi o meu programa de TV que perdeu tempo na Justiça Eleitoral por conta de fake news. Foi o seu programa que foi censurado pela Justiça Eleitoral a pedido da nossa coligação. Eu me orgulho muito de tudo aquilo que nós fizemos na cidade de São Paulo. Das 85 mil vagas em creche, dos 12 novos céus, dos 8 novos hospitais, mas eu sei que ainda há muito a se fazer na cidade. O coronavírus trouxe uma crise econômica e social que precisa ser enfrentada. No ano que vem, nós temos desafios grandes na área do emprego, na área da saúde, na área da educação. E é por isso que eu tenho confiança que a população vai me dar mais um mandato, porque nós temos muito a fazer na cidade de São Paulo. Eu me sinto preparado para poder enfrentar esse desafio e a gente vai avançar ainda mais com segurança e justiça social. Candidata Joyce, 30 segundos para a sua réplica. Prefeito, todo trabalhador tem que trabalhar pelo menos um ano para tirar férias. O senhor, com sete meses à frente da prefeitura, tirou férias, foi com os amigos para a Croácia se divertir. O senhor também esteve na Europa, numa viagem pessoal com os amigos, enquanto São Paulo estava debaixo d'água, enquanto pessoas morreram em enchentes aqui em São Paulo. O senhor já mostrou que São Paulo não é a prioridade para o senhor. Em tempo, candidato, como é que o senhor explica que o seu candidato a vice é alvo de investigação por superfaturamento de aluguel de imóveis para creches? Bruno Covas, 30 segundos para a sua réplica. Deputada Joyce, em quatro anos como vice-prefeito e prefeito, eu tirei menos de 50 dias de férias. Dá menos de um mês por ano. A senhora, como deputada federal, tem dois meses de férias e não fez nada para mudar isso no Congresso Nacional. O meu vice tem oito anos como serviço prestado, como vereador na cidade de São Paulo, e não responde a nenhum processo. Não é notícia falsa de eleição que vai mudar isso. Vamos agora a uma pergunta. É o seguinte, nós temos uma cláusula no regulamento que preferíamos não usar. Nós temos uma comissão formada por dois jornalistas e um chefe do Departamento Jurídico da TV Cultura que analisa pedidos de direito de resposta. Eles são em caso de acusações ou fatos não comprováveis. E essa comissão, nosso VAR, vai analisar o pedido da candidata Joyce Hasselman nesse momento. Não, você não vai fazer... Você pediu um direito de resposta, não é isso? Você pediu um direito de resposta em relação a... Sim, mas acabou o seu tempo. Ou direito de resposta ou sem palavras. Agora... Não. Não. Agora, essa é a regra que foi combinada com os assessores.